Um, dois, três, e... Salvador, Bahia, território africano Baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz de tambor Ô gente, cê não tá vendo que a gente é nordeste Caba da peste, sadaí, batucador, quem foi seu mestre? Capoeira, se plante, lá vem rasteira, pé de ladeira Preciso dar fé no senhor do bom fim Pra mim, pra você, pra mim Um chinelo de couro, uma bata, uma bênção Mais cinquenta centavos de som Aumenta o som África, ioiô Salvador, minha cor, a raiz De todo bem, de tanta fé Do canto, canto, amblé África, ioiô Salvador, meu amor, a raiz De todo bem, de tanta fé Do canto, canto, amblé Salvador, Bahia, território africano Baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz de tambor Ô gente, cê não tá vendo que a gente é nordeste Caba da peste, sadaí, batucador, quem foi seu mestre? Capoeira, se plante, lá vem rasteira Pé de ladeira, preciso dar fé no senhor do bom fim Pra mim, pra você, pra mim Um chinelo de dedo, uma bata, uma bênção Mais cinquenta centavos de som África, ioiô Salvador, meu amor, a raiz De todo bem, de tanta fé Do canto, canto, amblé África, ioiô Salvador, meu amor, a raiz De todo bem, de tanta fé Do canto, canto, amblé África, ioiô Salvador, meu amor, a raiz De todo bem, de tanta fé Do canto, canto, amblé África, ioiô Salvador, minha cor, a raiz De todo bem, de tanta fé Do canto, canto, amblé Reggae Reggae Oh, ja, 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 ja Reggae Oh, ja, 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 ja Se inscreva no canal.